Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Temos aqui hoje um HT75, um podador de altura steel. Então esse podador aqui, bastante utilizado em manutenção de rede, poda de árvores, ele abre até 3 metros e 50, então aqui no meio a gente pode estender ele ou diminuir, então com a altura do operador aí podendo ultrapassar os 5 metros. Então aqui o funcionamento dele é bem simples. Obrigado. Então uma máquina aí bem simples e fácil de estar manuseando aí. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.